Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês 8 circuitos de redstone que você precisa saber. E cara, é muito circuito da hora. Como por exemplo, esse daqui ó, que é uma parede, você puxa a alavanca e a parede magicamente vai virar uma escada como vocês estão vendo. E quando entra, vai virar um bloco novamente. Olha só que legal. Então se você aí já ficou curioso e quer saber como fazer esse circuito, já deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que joga Minecraft, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito ele, beleza? Então é isso pessoal, bora começar aqui o nosso top 8. E o primeiro circuito que você precisa saber aqui nesse jogo é exatamente esse daqui que eu tô mostrando agora. E galera, isso aqui vai fazer esse botão se transformar em uma alavanca. Como assim né? Como dá pra ver cara, a alavanca deixa as coisas pra sempre ligadas ou se não, pra sempre apagadas. Já o botão, cara, liga por um tempo e depois desliga. Então basicamente esse botão vai virar essa alavanca. Olha só que da hora. Quando eu apertar aqui né, esse botão, essa lâmpada aqui vai ficar pra sempre acesa, como dá pra ver. E se eu apertar mais uma vez, vai ficar pra sempre apagada. Então basicamente esse sistema transforma esse botão nessa alavanca. E pra poder fazer né, esse sistema, o negócio é muito fácil. Eu vou pegar um liberador, vou deixar ele mirado aqui pra cima. E segurando o shift né, tem que segurar o shift senão o negócio não vai funcionar. Eu vou clicar no liberador com o botão direito com o funil. Fazendo isso, o funil vai ficar conectado aqui no liberador né. Se eu jogar alguma coisa aqui dentro, vai aparecer aqui dentro. Então agora pessoal, eu vou pegar outro liberador e também segurando o shift, eu vou deixar apontado aqui pro funil, dessa maneira. E aqui eu vou colocar um comparador mirado pra frente. E aqui na frente, eu vou colocar uma lâmpada ou o que você quiser né. Pode ser o item que você quiser. Então aqui agora, é só colocar um item aqui dentro, esse liberador aqui de cima. E vou colocar um bloquinho aqui atrás com um botão aqui. E fazendo isso, seu sistema já tá pronto. Se eu apertar aqui ó, essa lâmpada vai apagar, como dá pra ver. E se eu apertar mais uma vez, ela vai acender. Então basicamente, esse sistema transforma um botão em uma alavanca. Olha só que legal, tá sempre ligado. E se eu apertar, vai desligar. E aqui, vai desligar também. Olha só que da hora. E o segundo sistema né, que você precisa saber, é exatamente esse daqui. Como dá pra ver, eu tenho aqui pessoal, uma leque terni. E esse é o Tardes Livro aqui né. E aqui atrás, eu tenho um comparador. E pessoal, quando eu coloco um livro aqui em cima, esse comparador vai ativar. E usando isso, o cara tem como fazer uma coisa muito legal, que é um escuderijo. Que eu vou te mostrar aqui agora. Como dá pra ver né, eu acabei de fazer aqui, um piso e também uma parede. Então agora pessoal, eu vou pegar minha leque terni e vou colocar em algum bloco. Que no caso, vai ser esse bloco daqui, como vocês estão vendo. Aqui atrás, eu vou colocar o comparador, beleza. E vou colocar aqui também, um pistão grudento com um bloco de redstone na frente dele. Depois de fazer isso, cara, olha só o que vai acontecer. Toda vez que eu colocar o livro aqui em cima, esse pistão vai ativar. E quando eu tirar o livro aqui né, que é só pegar, esse pistão vai retrair. Então bora ativar aqui esse pistão. E exatamente aqui cara, onde esse bloco tá vindo né, esse bloco de redstone. Eu vou fazer um buraco aqui na parede. E vou colocar aqui outro pistão grudento com um bloco na frente dele. Que eu vou usar a crafting table, beleza. Bora colocar a crafting table aqui então. E galera, olha só o que vai acontecer. Toda vez que eu tirar esse livro, essa crafting table vai entrar na parede. Então aqui ó, você pode cavar desse jeito. E colocar como se fossem algumas escadas aqui né, que eu vou pegar aqui agora. Tá, bora colocar as escadas aqui assim desse jeito. E galera, seu esconderijo já tá pronto mano. Quando tiver com o livro, o esconderijo vai fechar. Não dá pra ver que tem nada aqui embaixo. E quando você tirar o livro, o esconderijo vai abrir. Olha só que legal mano, isso aqui é muito da hora. E se você quiser né, você também pode trocar esse bloco aqui por um caldeirão. E no caso, é só colocar um caldeirão aqui e encher ele com água. Então com água, o esconderijo vai fechar. E quando você pegar aqui né, um balde vazio e tirar a água, o esconderijo vai abrir. Isso aqui é muito legal. E o terceiro circuito né, que você precisa saber exatamente esse daqui. Pessoal, essa ligação cara, é basicamente um clock que faz uma ação repetitiva infinitamente. Eu vou colocar aqui ó, um pistão. E como dá pra ver, esse pistão aqui ó, vai ativar, vai ficar ativado e depois vai desativar como vocês estão vendo. Só que isso aqui cara, vai acontecer infinitamente. E caso eu queira que pare de acontecer, é só pegar aqui ó, uma alavanca, coloca aqui e puxa. E fazendo isso, o seu relógio vai parar de funcionar. Olha só que legal. Então agora, eu vou te mostrar aqui cara, como fazer esse relógio. Ou melhor, esse clock. Pessoal, eu vou pegar aqui né, o repetidor e vou colocar três assim, desse jeito, como vocês estão vendo. Pra esse lado. Aqui na frente, eu vou colocar uma redstone, puxar pra esse lado ou pra esse, tanto mais. Eu escolhi esse lado aqui. E aqui galera, eu vou colocar mais três repetidores assim, pra esse lado também. E aqui na frente, eu vou colocar um bloco, uma alavanca e uma tocha. E aqui cara, é só mexer nesse nível do repetidor né. Eu vou deixar todos no nível 4. Bora mexer aqui então, beleza. E pronto velho, o seu clock já tá pronto. É isso aqui tá. Agora eu posso puxar aqui uma redstone e vou colocar um pistão aqui também. Então como dá pra ver, esse pistão vai ficar ativando e vai parar de ativar aqui né, em determinado tempo. E caso eu queira desligar, é só puxar essa alavanca. Então fazendo isso, o seu clock já tá pronto. Olha só que legal. E esse circuito né, que eu vou te mostrar aqui agora, eu tenho certeza que vocês não conheciam. E vocês vão ficar impressionados hein. Galera, olha só isso aqui. Como dá pra ver, eu tenho uma parede de blocos né. Isso aqui é uma parede. Mas quando eu puxo a alavanca, olha só que que vai acontecer. Galera, tá saindo escada da parede. Mas como assim mano, isso aqui era um bloco, não era escada. E quando eu puxo aqui essa alavanca de volta, a escada vai entrar e vai virar parede aqui de novo. Como assim né. Eu vou te mostrar aqui agora, como esse negócio funciona. Pessoal, eu vou fazer o seguinte ó. Eu vou pegar aqui cara, algum bloco. E vou fazer como se fosse uma escadinha assim ó. Colocar um bloco, aí sobe mais um. Mais um aqui também. Mais um aqui também. Depois de fazer isso cara, eu vou pegar aqui a redstone. Vou passar em cima de cada bloco, assim desse jeito. E aqui embaixo, eu vou colocar uma alavanca. Beleza, por enquanto tudo bem né. Aqui agora, eu vou pegar o pistão e vou colocar assim em cada bloco também. Então quando eu puxar a alavanca, todos tem que acionar dessa maneira. Beleza. Na frente de cada um cara, eu vou colocar uma escada aqui assim. Por enquanto tudo bem. E agora que vem o segredo. Galera, na frente de cada escada, eu vou colocar outra escada assim desse jeito. Fazendo isso cara, vai parecer que aqui é um bloco, tá vendo? Olha só que maluquice. Quando eu quebro essa escada, ela fica normal. Mas quando eu coloco essa aqui ó, vai parecer que tem um bloco. Então em cada escada, eu vou colocar um bloquinho aqui né, que no caso é outra escada assim desse jeito. Então como dá pra ver, isso aqui tá parecendo uma parede. Então é só pegar um bloco normal aqui agora. Bora completar a nossa parede. Olha só que maluquice. Bora passar aqui então, completando tudo. Beleza. E pessoal, nossa escada escondida tá pronta cara. Quem olha, pensa que isso aqui né, é realmente uma parede. Mas quando você puxa a alavanca, as escadas vão sair e tá aqui a nossa escadaria secreta. Então esse aqui é o nosso sistema. E como falei, isso aqui é muito legal. Olha só que da hora. E o próximo circuito né, que você precisa saber aqui nesse jogo, é o seguinte ó. Ele é tão fácil cara, que eu vou fazer aqui agora junto com vocês. Galera, eu vou chegar aqui ó. Vou colocar três blocos como vocês estão vendo. Vou colocar a tocha aqui em cima também né, no caso na parte de baixo do bloco. E aqui em cima cara, eu vou colocar pedra ou qualquer outro bloco em cima da tocha. E aqui é só passar redstone. Fazendo isso cara, você tem energia infinita e muito rápido aqui no jogo. Se eu colocar um pistão, olha só o que vai acontecer. Ele vai ativar loucamente mano. E com isso aqui cara, tem como fazer uma coisa muito da hora que é o seguinte. É só tirar aqui que tá muito barulho mano. Quebra esse negócio que é muito barulho. Pessoal, eu vou chegar aqui cara, eu vou fazer uma farm de pedra junto com vocês né. Bora fazer uma farmzinha de pedra aqui agora simplona. Beleza, tá aqui nossa água. Bora colocar a lava, não aqui não. É aqui a lava né. Beleza, bora colocar a lava aqui também. E a pedra vai ser formada aqui. Maravilha. Então aqui pessoal, eu vou colocar o pistão e vou fazer essa ligação aqui atrás né. Bora colocar aqui as tochinhas. Bora colocar os bloquinhos aqui em cima também. Passar redstone. E galera, pronto. Farm de pedra automática mano. Bora ver aqui ó. Daqui a pouco cara, olha só que maluquice. A pedra tá sendo formada aqui ó, dá nem tempo de ver. E é empurrada aqui pra frente. Então você chega aqui com a picareta e pega toda a pedra que você quiser. E tempo e tempo sempre vai aparecer uma nova aqui pra você. Olha só que toideira. Só que isso aqui faz muito barulho mano, quebra que é muito barulho, quebra. Eu não consigo quebrar o pistão não. Aí, agora foi. Galera, esse negócio é muito barulhento mano, você tá doido? O próximo circuito né, que eu vou te mostrar. Que no caso é esse aqui que vocês estão vendo. Ele se chama aumentador de carga. E o que ele faz é o seguinte ó. Eu vou pegar aqui pessoal, um pistão. Vou colocar um botão e vou apertar. E quando eu fazer isso, o pistão vai ativar e vai voltar como dá pra ver. Esse circuito aqui cara, ele vai aumentar o tempo que o pistão vai ficar ativado. É basicamente isso aqui né. Vamos fazer aqui de novo. Olha só, apertando aqui esse botão, o pistão ativou, fica um tempinho e vai voltar. E galera, olha só o que que vai acontecer quando eu apertar esse botão aqui. Galera, o pistão tá ativado por um tempo absurdo. Vê só, ele não vai desativar nem tão cedo. Vai ficar um tempão aí desse jeito. Vou esperar um pouquinho e ele vai desativar. Galera, olha só a diferença. Como deu pra ver, esse aqui demorou muito. E esse aqui é rapidão. Ativa e volta. E pra poder fazer aqui né, esse aumentador de carga, é só usar comparador. Eu vou chegar aqui ó, vou colocar alguns comparadores aqui pra frente. Quanto mais comparador você usar, maior o tempo que o pistão vai ficar ativado né. Então aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4. Vou colocar 5, 6. E vou colocar 6 nessa direção aqui também. E agora é só passar redstone unindo todos eles. Mano, isso aqui é o sistema. Só vou colocar aqui né, uma afiação pra fora e vou colocar o pistão aqui também. E pra vocês terem aí né, uma noção de tempo. Eu vou pegar aqui cara, outra redstone. Que no caso vai ser essa aqui. E vou ligar outro pistão, beleza? Então bora fazer isso aqui. E bora colocar um botão aqui no meio. Então quando eu apertar aqui esse botão, vai ativar esse pistão e esse aqui também. E esse aqui cara, tem que ficar mais tempo ativo do que esse. Então bora lá. Apertei o botão e ativou. Voltou. E esse aqui como dá pra ver, continua ativo por um tempo absurdo em relação a esse. Então esse aqui como dá pra ver, é o nosso aumentador de carga. Olha só, acabou de ativar, como deu pra ver. Isso aqui é muito da hora. E o próximo circuito né, que você precisa saber, é o nosso querido e famoso Bud Switch. Que é isso aqui que tá na minha frente. Pessoal, pra quem não sabe o que é isso cara, é o seguinte. É basicamente um pistão bugado. E esse pistão aqui cara, ele consegue saber quando o bloco é colocado ou tirado perto dele. Eu vou colocar aqui ó, um bloco perto dele. E olha só o que vai acontecer. Coloquei o bloco e ele retraiu. E quando eu tirar aqui esse bloco, ou colocar mais um, ele vai ativar de novo como vocês estão vendo. Então esse pistão aqui cara, é como se fosse um pistão inteligente. Ele consegue perceber o que acontece perto dele. Se eu quebrar aqui também, ele vai tipo meio que retrair. E se eu quebrar aqui também, ele vai ativar. Olha só que legal. E pra poder fazer aqui né, esse pistão inteligente, o negócio é o seguinte. Eu vou deixar um pistão voando, como vocês estão vendo. E atrás dele, eu vou colocar um observador. Pessoal, como dá pra ver, essa carinha tá em contato com o pistão. E esse onil vermelho tá aqui pra trás. Nesse onil vermelho, eu vou colocar um bloco. Vou descer dois blocos assim também. E aqui nesses blocos, eu vou colocar dois repetidores nível 1. Vou colocar assim, um, dois, desse jeito. Um bloquinho aqui na frente desse. E um pistão grudento, mirado pra cá, dessa maneira. Aqui nesse bloco pessoal, que tá em contato com o observador. Eu vou colocar um repetidor mirado pro observador. Um bloco aqui em cima. E segurando shift, eu vou colocar um bloco de redstone atrás dele. E fazendo isso cara, seu bud switch já tá pronto. Qualquer coisa que acontecer aqui ó, o pistão vai saber e vai ativar. E se quebrar, ele vai desativar aqui também. Então esse pistão é um pistão inteligente. E usando isso aqui cara, tem que fazer muita coisa legal. Como por exemplo, um esconderijo. Vou fazer aqui agora pra mostrar pra vocês. Eu só vou chegar aqui ó, vou colocar uns bloquinhos assim. Como vocês estão vendo, só pra diferenciar mesmo, beleza? Vou passar redstone, redstone. Repetindo nível 2. Vou colocar dois pistões assim. E pronto mano, meu esconderijo tá pronto. É só isso. Galera, toda vez que eu chegar aqui ó, vou usar por exemplo, esse vasinho de fro. De fro. O vasinho de flor pessoal. E esse aqui ó, o flor é pote. Quando eu colocar aqui em cima, o meu esconderijo vai ficar fechado né. Eu tô assumindo que isso aqui é o piso. Eita, eu coloquei um bloco muito perto dele. Ele acabou ativando de novo. Agora é só deixar aqui assim, esse buraco. Beleza. Galera, olha só o que que vai acontecer. Quando eu tirar aqui, o pote de flor, o esconderijo vai abrir. E quando eu colocar, o esconderijo vai fechar. E como dá pra ver cara, é um esconderijo bem facinho. Quase nos redstone isso aqui né. Isso aqui é muito fácil de fazer. E pra finalizar né, eu vou te ensinar a como fazer esse foguete. Sim cara, isso aqui é um foguete. Olha só que legal. É só apertar aqui, esse botão e ao infinito e além mano. Isso aqui vai subir infinitamente como vocês estão vendo. E se você quiser né, você pode ficar aqui em cima dele. E pode ao infinito e além também. Olha só, tô subindo junto com o foguetão. Bora ficar aqui assim ó. Galera, ao infinito e além mano. Sou o Buzzledinho aqui agora. Olha só que da hora. Mas tá, bora descer aqui e bora fazer mais um desse né. Pessoal, é só colocar um botão aqui no chão. Com essa trapdoor aqui também. Em cima da trapdoor, eu vou colocar um observador da seguinte maneira. Vai ficar esse olhinho vermelho aqui pra cima e essa carinha aqui pra baixo. Em cima desse olhinho vermelho, eu vou colocar aqui esse pistão grudento com dois blocos de slime aqui pra cima. Nesse bloco de slime mais alto, eu vou colocar um observador mirado pra baixo. Assim desse jeito ó, com esse olhinho vermelho e a carinha aqui pra cima. Carinha pra cima, o olhinho vermelho pra baixo. E aqui pessoal, é só colocar um pistão grudento e dois blocos de slime. E tá pronto, é só isso. Então bora apertar o botão aqui também ó. E vai mais um foguete lá pra cima. Olha o outro deck chegou. Galera, o negócio tá muito alto e nunca vai parar de subir. Isso aqui é infinito. Então basicamente, mano, isso aqui é como se fosse um foguete ou um elevador aqui no jogo. E ainda tá andando o negócio. O negócio tá lá embaixo e eu tô subindo com esse aqui também. Olha só que da hora, véi. Então pessoal, esse aqui, né, era o circuito que você precisa saber aqui no Minecraft. E cara, como deu pra ver, é muito circuito aqui da hora. Mano, eu tô voando, cara. Olha só a altura que eu tô. É o que? Parou de andar? Galera, parou de andar porque chegou no limite do jogo, cara. A partir daqui, não tem como colocar mais blocos, tá vendo? Chegou no limite aqui do jogo. Então tem outro foguete aqui também, como dá pra ver. E galera, isso aqui foi muito da hora. E se você aí, né, já gostou desse vídeo, já deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal. E manda esse vídeo pra aquele seu amigo que joga Minecraft, que eu tenho certeza que vai ajudar ele, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí